O Uno ano 86 estava com uma série de irregularidades. Os policiais chegaram a ficar surpresos. Veja como estava a situação dos pneus. O carro não tinha macaco, nem chave de rodas. E as placas estavam ilegíveis. O veículo totalmente sem condições de trafegar com aqueles pneus muito lisos, né? Estava sem um dos retrovisores, sem os equipamentos obrigatórios. Foi um combo aí de várias infrações que foi verificada nesse veículo. O motorista foi parado na BR-153 no perímetro urbano da cidade de Anápolis. Durante uma fiscalização, os policiais perceberam que o motorista estava usando o celular enquanto dirigia. O veículo, nessas condições, ele teve que ser recolhido ao pátio até que o condutor ou o proprietário regularize todas essas infrações para ele poder reaver seu veículo. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, mais de 43 mil multas foram aplicadas em motoristas que dirigiam utilizando o aparelho celular. Isso só nos primeiros seis meses deste ano. Esse número mostra que a cada hora, dez motoristas são flagrados utilizando o telefone. Além do combo de irregularidades, o carro ainda estava com licenciamento atrasado. O valor passa de cinco mil reais entre licenciamento e multas. Todo motorista precisa ter cuidado na estrada. Afinal de contas, ao obedecer a legislação, ele não protege só a si, mas também as outras pessoas. A questão dos pneus, todos os itens de iluminação do veículo e também o uso do cinto de segurança, não manusear o celular e respeitar as regras de trânsito. Como estamos fazendo aí essa ação de velocidade, andar só com a velocidade da via permitida.